A empresa responsável pelas obras de revitalização da PR-280 entre Palmas e o Trevo do Horizonte está recebendo currículos para a contratação de profissionais em diversas áreas. A empresa está recebendo currículos para os setores administrativo, motorista de caminhão, operador de máquinas e serviços gerais. A previsão é que cerca de 300 trabalhadores sejam contratados para o início dos trabalhos a partir de agosto. O escritório da empresa está localizado na rua Jesuíno Alves da Rocha Loures, 1420, em Palmas. Devido à pandemia, não será realizada a entrevista. Basta o interessado deixar o currículo para a posterior análise da empresa.